O vídeo de hoje começa com essa dica muito boa, que é esse aplicativo de ônibus para quem mora em São Paulo ou para quem está vindo para São Paulo. Esse vídeo é um vlog, um vlog de feira. Hoje é sábado, é o meu quarto dia de feira, eu estou muito cansado e eu vou fazer um vlog. Esse daqui se chama Praça 14 Bis. E eu estou indo subir aqui nesse elevadinho para pegar ônibus até o Aembi. Então, eu vou explicar tudo sobre esse vlog em geral quando eu chegar lá e tudo mais. Só que um resumo, basicamente eu estou no último dia da maior feira da América Latina de produtos saudáveis que a PUSH está participando. Eu estou muito cansado, eu estou saindo de casa de 8h30, 9h e estou voltando para casa 9h, 9h30, ficando em pé durante esse tempo todo. Diz aqui que é para ele estar chegando agora. Esse aplicativo nunca falha, é bizarro isso. Eu geralmente posso pegar esse ônibus para ir para o serviço, mas eu pego para o outro lado, eu vou no sentido Itaim. Dessa vez eu vou indo no sentido metrô Santana até o Aembi. É muito rápido de ônibus, daqui uns 10, 15 minutos eu estou lá. A gente vai cruzar boa parte do centro de São Paulo, esse daqui por exemplo era o antigo edifício Joelma, que pegou fogo e tudo mais e fica do lado da Praça da Bandeira. Daqui dá para ver o farol Santander, o antigo Banespão, você também consegue ver a Estação da Luz, a gente passa do lado da Santa Ifigênia, ver toda a parte histórica e charmosa de São Paulo e toda a pobreza que aqui também tem. Até atravessar a Marginal Tietê e descer para pegar a passarela até o Aembi. Acabei de descer aqui do ônibus, que nem eu falei, 10 minutinhos eu já estou aqui já, agora é mais ou menos uns 10 aqui, eu estou do lado da Aembi, mas assim, como ela é muito grande até eu chegar no Istandia de 10 a 15 minutos. Vou pegar essa passarela aqui e daqui a pouco eu estou lá. E eu estava ouvindo Modus Operandi, é um podcast de True Crime. Como esse é um vlog, uma curiosidade sobre mim, eu sou muito fã de True Crime, de coisas de True Crime. Então eu geralmente, eu estou sempre ouvindo podcast, muito raro eu estar ouvindo música, sempre podcast. Essa parte fica muito bonita. Vamos lá, o porquê que esse vídeo, que é um vídeo vlog, que em teoria teria que ser uma quinta-feira, está num domingo. Eu tenho uma explicação bem simples para isso, eu só não tive tempo de terminar. Eu vou chegar lá e eu vou ter que abrir o computador porque eu tenho que editar coisas da Push também hoje. Mas eu só não tive tempo mesmo, eu estou a 13 minutos de um vídeo, então eu acabei colocando no cronograma um vídeo que ia me levar muito tempo para editar. que é um vídeo sobre, spoiler, os locais mais asiáticos de São Paulo. Esse vídeo eu acho que, eu acho não, esse vídeo está muito legal e eu não quis apressar a edição dele. Por isso que hoje é sábado, eu vou voltar para casa, editar de madrugada e postar no domingo. É isso. Então eu só queria pedir encarecidamente para você já dar um like nesse vídeo, porque eu estou tentando fazer de tudo para ter um vídeo nesse domingo. Hoje é meu quarto dia de feira, mas é meu quinto dia vindo para cá. Porque a gente teve que vir aqui na terça, obviamente, para organizar todo o estante. E terça-feira, assim, eu olhei e falei, é impossível esse lugar estar minimamente apresentável para a maior feira da América, ela tira de produtos naturais, sabe? Está minimamente apresentável. Bem minimamente, mas está apresentável. A fila que está esse daqui, você não tem ideia do quão insano está sendo essa feira. Mas daqui a pouco você vai perceber. Eu estou chegando aqui na PUSH e enquanto eu estiver chegando, eu vou falar sobre o voiceovers. Como eles ajudam a deixar ele, três motivos, na verdade, porque eu uso. Eles deixam um vídeo bem mais dinâmico, misturando fala com eu falando depois. Eles me ajudam a fazer uma passagem de tempo muito mais rápido, num período mais curto de tempo para vocês assistirem. E também me ajudam em momentos que eu só não consigo parar para falar com a câmera mesmo. Está muito barulhento ou qualquer outra coisa. Não vai ser o caso dessa feira, eu não vou ter tempo. Eu não sei como eu vou fazer, porque eu sento depois, assisto as gravações e faço os voiceovers. Esses vlogs eu estou tentando fazer o voiceover em tempo real, pelo menos o texto dele. Eu escrevo o que eu quero falar. Basicamente isso. Estamos abertos já. Acho que estamos vendendo. Já vendeu já? Já. Aí sim, hein, meu. Bateram o método. Último dia. Como você se sente comigo te colocando nessa feira, Maria? Acho que você me odeia. Sei lá. Mentira, eu gostei, gostei. Eu precisava de apoio. Entendeu? Eu gostei. Obrigado. Ah, não gostou. Não passaríamos perrengue. Não passaríamos perrengue? Não. Está tudo estocado. Está tudo estocado? Está tudo estocado. A gente passou um perrengue já durante as feiras e cada vez a gente vai se adaptando e melhorando, mas também o movimento vai aumentando também cada vez, sabe? Aqui é a máquina da Rocket que a Pasquale impressou para a gente para fazer matcha latte quente, vaporizando o leite. Só que está quente. Está bem quente por aqui. Então a gente praticamente acaba não fazendo bebida quente, infelizmente para a gente, porque nós somos baressas, a gente gosta de vaporizar leite, mas é bem mais gelado que está saindo. A gente está fazendo matcha latte aqui com esse xarope de baunilha na Nea. Literalmente ele é infusionado em fava de baunilha aqui com esse adoçante novo. É muito gostoso. Acho que a melhor combinação de matcha latte que eu já tomei é real mesmo. Você só come, Maria, quando você está nos vídeos, credo. O que é isso aí? Chorvete da Naveia como maltini. Gostou? Perfeito. O bom de ser parceiro da Naveia na feira e ainda estar na frente deles é que a gente sempre consegue algumas coisinhas, tem muita coisa boa lá. Tinha um negócio que a Maria, vou explanar, ela não gostou do negócio que é o sumi kinsu, o leite de manga da Naveia com cupuaçu. Aquilo é muito, muito bom. Já começou, já está bem corrido já, tem bastante bebida gelada saindo. E o pessoal da Naveia trouxe pra gente um latte vietnamita. Basicamente um café com leite e um doce de leite, tudo vegano, obviamente. Muito gostoso, muito bom. É muito bom tá, duas vezes. E além de tudo a gente também tem chocolatinho de matcha. Chocolate branco, matcha da PUSH, feito pela Mika. Uma empresa, uma fábrica artesanal de chocolates que fica em Pinheiros que é muito boa. Inclusive eu já citei ela em um vídeo, mas como esse vídeo ficou pra depois, esse vídeo pulou o vídeo. Enfim, mais novidades virão sobre PUSH e Mika. Muito gostoso. Parece literalmente um matcha latte em cubinho. Bom mesmo. E claro que as principais novidades são as embalagens novas dos dois energéticos. Esse daqui é o Lemon Boost. Basicamente é um energético natural, ele vem 100% do matcha. Acontecendo um negócio aqui antes, calma aí. Posso gravar também? Você quer experimentar? Posso. O que que é isso daqui? Gente, esse aqui é o nosso creme de pistache da Haoma com matcha latte da PUSH. Tá perfeito. Mano, combina muito. Sério? Ai, eles vão fazer isso. É muito bom. Isso daqui é uma das coisas mais legais dessa feira, que é essa mistura de marcas também, de gente indo pra lá, indo pra cá, tudo. Na veia trazendo coisa pra gente, eles vindo pegar coisa, a gente levando coisa. Também a Haoma que acabou de vir aqui, isso é bem legal. Enfim, de volta pros energéticos. Tchau, tchau, obrigado. Esse daqui foi o Lemon Boost, então basicamente é um gostinho meio que de limão mesmo. Esse daqui, ele é o meu favorito, que é o Pink Lemonade. Sour Pink Lemonade. Tá muito bom. Sério. A gente teve alguns ajustes de fórmula e agora ele tá perfeito. Os dois são gostosos, mas esse é com certeza o meu favorito mesmo. E o lance é esse, que se você quer os benefícios do mate e tal, só que não quer sentir o gosto do mate, não gosta de mate a latte. Esses energéticos, eles são muito bons por conta disso. Eu gosto de mate a latte, mas eu tomo muito mais isso daqui. Na verdade, os energéticos foram o motivo que me fizeram me encantar pela push, que me fizeram me candidatar pela vaga e tudo mais. É por causa desses negócios aqui. E é muito legal ver eles, tipo, crescendo, evoluindo e eu acho que agora chegando no ápice deles. Muito legal mesmo. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, talvez algumas horas aqui. Se passaram duas horas, eu fiquei mais fazendo preparado lá dentro. Tá com muita fila. Tá muito insano isso daqui. Daqui a pouco eu volto, eu acho. Me desejo sorte. O nosso almoço falhou miseravelmente. A Maria conseguiu sair um pouquinho, bem pouquinho também. Eu almoçei. Não almoçou. Porque começou a correr muito, voltou o leite e a gente se organizou aqui. Agora tá muito mais alinhado, né? Tá muito certinho agora. Deu bom. É seis horas da tarde. Acabando. E esse é um não sei quanto pão que eu tô tomando no dia. A gente tá à base de pão de queijo. Muito bom o pão de queijo aí do Danilo. Só come, mano. Impressionante. O tempo inteiro só comendo. Não trabalho, só comendo. Já agora são... A gente tem mais duas horas de feira e mais alguns minutos até a desmontagem. O bom é que pelo menos a gente tem uma equipe pra desmontar. Então a gente não precisa desmontar as coisas. A gente precisa só organizar as coisas. Mas eu tô cansado, velho. Eu tô muito cansado mesmo. Essa feira, assim, ela é insana. A gente... Ontem eu tinha feito um quilo no total de preparado de mate. É o que daria uns quinhentos copos, mais ou menos. Hoje eu fiz dois quilos de preparado. Isso até agora. Então provavelmente já deve ter saído mais. A gente tem que estar com o nosso tempinho de fogo aqui. Mas é legal, assim. Ou eu gosto de ser barista. Tenho várias ressalvas ao fato da profissão barismo. Mas, assim, eu gosto do... Dessa correria, sabe? É óbvio que eu prefiro fazer coisas quentes pra vaporizar leite e tudo mais, né? Mas até essa parte de operação, falar com gente, explicar coisas... É bacana. Confesso que é bacana, sim. Enfim, Maria, tô no banheiro. Vou aproveitar meu tempinho de descanso aqui pra voltar pra lá. Não me grava. Chuta quem que pegou isso. A Maria foi pro banheiro e ela voltou com um... Como é o nome disso mesmo? Mano, sério. Churros. Churros, isso. Me devolve então, você não quer? É um bom churros, né? Quanto foi? 20 reais. Preço de feira. Eu comia todos os dias ali, ó. Só tô sendo bem sincera. Comi dois pães de queijo. Um monte de coisa que trouxeram durante o dia. Eu só não tô com fome. Eu vou pedir pra Yasmin fazer feijão. Eu quero comer feijão. Você acabou de falar se não dá muito fome. Amor, você faz feijão pra mim, por favor. Você quer falar alguma coisa pra Yasmin? Oi Yasmin. Nossa, a Rocket está indo embora e tal. Ah, realmente encerrou. Acabou tudo. Já acabou o xarope. Só tem mate ainda. Mas aí acabou o leite. Então, só tá dando tchau pra Rocket até... Até a próxima semana. Até a próxima semana, Maria. Tomara que a gente vaporize mais também na semana que vem. Agora é quase meia-noite. Eu ainda não tomei banho, não fiz nada. Eu cheguei em casa, comi e sentei pra editar esse vídeo. E eu acho que ele tá pronto. Bem, quer dizer, ele tá pronto. Se eu tô fazendo esse take aqui, é porque ele tá praticamente pronto. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante de fazer ele mesmo, estando cansado. Eu sei que talvez eu não precisaria fazer esse vídeo, mas ao mesmo tempo, eu queria muito fazer esse vídeo. Então, é por isso que eu tô aqui. Se você tá assistindo ele na data que ele saiu ou nessa semana, passa lá no São Paulo Conference Festival. A gente vai tá lá de novo nos três dias de evento, dia 21 a 23 de junho. Eu tô muito contente em ter terminado esse vídeo. Vou tomar banho e vou dormir.